No próximo capítulo da novela Renascer. Dona Patroa implora para Sandra não afrontar o pai, e retornar a Salvador. Buba diz a Venâncio, que ele precisa aceitá-la, para que os dois consigam levar o relacionamento adiante. Dona Patroa fica incrédula, quando Sandra lhe convida para morar com ela. Venâncio pede a Buba, que espere a criança de Teca nascer, para contar a verdade a José Inocêncio. José Inocêncio deduz que Eliana está tendo um caso com Damião. Eliana faz suposições sobre a gravidez de Buba para José Inocêncio, que decide viajar para o Rio de Janeiro para uma visita ao casal. Venâncio sugere que Buba use uma barriga falsa. João Pedro se sente culpado por Sandra ter rompido com a família. Egídio aparece na casa de Sandra e confronta a filha na frente de João Pedro e Augusto. Legenda Adriana Zanotto